Na realidade eu não sei nem como eu começo esse vídeo, porque menino veste azul e menina veste rosa. Cara, ai meu Deus do céu, que preconceito babaca é esse? Que coisa ridícula, isso pra mim é totalmente um preconceito gigantesco. Por que pessoal? E o amarelo? Quem vai vestir o amarelo? E o branco? Quem vai vestir o branco? O cinza, o lilás, o roxo, o verde? Quem vai vestir verde? Só pode vestir agora azul e rosa? Ah, pelo amor, para com essas coisas, cara. Sinceramente, isso pra mim foi ridículo. Menino veste azul e menina veste rosa. Cara, é o amarelo a cor mais linda do mundo. É o amarelo. E o preto? Ninguém vai vestir preto? Ninguém pode vestir preto? Ah, meu, para com essas coisas. Quer saber? Veste a cor que você quiser, veste a cor que você se acha mais confortável e dá um dane-se pra todo mundo. Valeu, pessoal. Tchau!